Eu acho que não merecemos outro presente Vá, ponha-nos lá Porquê? Para poderem ver o que a Sessi vê Hum? Vê-seis que são esquisitas Preto é lá para ver Só é descido o mundo em que eu vivo Quando vou passear É tão bom contemplar Eu vou evitar a relva ter de devorar Não tens medo dos germes? Assim apanhas vermes Qualquer coisa, comida Se custares divertida Pois livre só E não dou importância E se outros ficam eu vou Apanho coisas do chão Guardo tudo numa mão Que vais fazer com o lixo? Às tantas traz muito bicho Aos amigos eu vou dar Verão a vida pro meu olhar Lá 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 Sou, e não dou Que importância se eu te explico ou eu vou Colvo os dentes com cola, vivo sopa de uma bota Maionese na algivera, uma cobra brincadeira Buzinar, alimentar, gosto de cantar nua Mas no centro comercial, acústica bestial Uma salsicha vou plantar, porque se um forco vai brotar Ei! Como se chama um queixo com dois rabos? Ahm, queixo-mac-rabo-rabo? Espera, eu ia dizer nomes, mas não funciona Ah, esqueçam Insultem-nos! Ei, olhem! O Tweedledum, o Tweedledi e a Tweedledoida Parecem a parte de baixo de uma raia Se estes três fossem um filme, chamava-se O Feio, Feio e a Feia Da próxima vez que os vossos pais vos deixarem cair, aterrem de cara, pode ser que melhorem Dá-me a tua carteira Qual é o teu problema? Porquê que fizeste isso? Pois livre sou E não dou De importância que outros ficam eu vou Ah, ah, ah! E não dou